A candidata democrata na corrida à Casa Branca acusou o adversário republicano de fomentar o racismo nos Estados Unidos. Hillary Clinton lidera nas sondagens com 51% das intenções de voto e está agora a 10 pontos de distância de Donald Trump. No estado de Nevada, Clinton voltou a seduzir as minorias, evocando os Jogos Olímpicos. Olhem para a fabulosa equipa olímpica que representou os Estados Unidos. Ibt-Haj Mohamed, uma afro-americana muçulmana de Nova Gérsia, que conquistou medalha de bronze na esgrima, com elegância e habilidade. Pergunto, teria ela lugar no país de Donald Trump? Ainda à procura de um rumo para a campanha eleitoral, o candidato republicano deixou de atacar as minorias e passou a concentrar-se em Clinton, que acusa de ter traído a comunidade afro-americana. Os afro-americanos têm sido maltratados pelos bancos deste país. Quando se é afro-americano, é muito difícil conseguir um empréstimo. Eu quero mudar isso porque é algo que preocupa muita gente. Questões que parecem preocupar Donald Trump a 11 semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado.